Fala aí pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos trazer um tutorial para você é em relação ao download do WhatsApp apesar do WhatsApp já ter sido lançado um tempo ainda existem pessoas que não sabem como desativar essa função é do download automático no próprio aparelho e tem pessoas também que reclamam que quando vai na galeria de fotos tem vídeos né que são lá do WhatsApp automaticamente são salvos e levados para sua galeria de fotos como imagens né e outras coisas também áudios e tal enfim gente a gente vai mostrar hoje aqui no vídeo né uma coisa simples de como você pode desativar essa função aí no seu aparelho beleza tanto você que tem Android ou você que usa o iOS não tem problema nenhum todo mundo tem essa função basta você entrar no aplicativo WhatsApp ok você vai em configurações tá para quem tem Android essa essa opção de configuração ela fica é no canto superior direito com três pontinhos depois se você for lá você vai na opção uso de dados e armazenamento todo mundo tem essa opção no WhatsApp tanto faz Android ou iOS beleza você chegando lá vai ter logo a opção lá download automático de mídia ou só download automático aí você vai ver vai ter a opção de fotos áudios vídeos e documentos no Android no iOS ele aparece dessa forma aqui por exemplo vou entrar na parte de fotos eu coloquei aqui como né nunca fazer um download automático você também pode optar por Wi-Fi e celular ok se for no Android né vai ter também essa mesma opção você no caso vai ter lá como selecionar vai aparecer as janelinhas lá para você marcar ou desmarcar você pode deixar ativado somente fotos você quiser ou então pode desmarcar tudo no Android é normal você também pode fazer isso e quando você desativar todas as opções ou então alguns quando chegar alguma dessas coisas que você não aceitou ele vai te dar opção na hora lá de você baixar quando alguém mandar mensagem para você você vai abrir e vai ter lá aquela setinha 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 lá para você fazer o download ok volto a dizer tanto Wi-Fi e OS quanto Android tem a opção né para você utilizar o serviço de dados do Wi-Fi ou então nenhum deles ok e a configuração é igual para todos ok ajustes ou configurações aí do seu WhatsApp ok no Android ou iOS e depois uso de dados e armazenamento é que você vai resolver esse problema e aí seu celular não vai mais ficar com a memória ocupada por muitas vezes bobagens que chegam para você beleza pessoal se gostou dá um like se não gostou também dê a sua opinião deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal se caso você ainda não está não está inscrito e compartilhe também ajude-nos aí a crescer com o nosso canal e logo logo chegamos a mil inscritos Valeu grande abraço aí até a próxima